Fala galera, beleza? Hoje eu vou tentar trollar as pessoas do Fifa e eu fingir que eu tô usando hack Posso ser que o meu cara morre? Não consigo, mas eu vou fazer tudo pra vocês Vou trocar de roupa aqui, porque talvez eles acham que eu tô usando Então, eu preciso estar no outro padrão Isso Tô de rato Não tô num hack video, só uma brincadeirinha de tolagem Toz um hack, viu? Tô de rato 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 Tô de rato